Eu queria saber como ajudar uma pessoa que está em depressão a sorrir mais no dia a dia. Olha, no meu ponto de vista, quando eu falo de olhar pra dentro, é fazer com que essas pessoas percebam quem é ela. Porque assim, pra você identificar um problema, você precisa saber quem é você. Olhe pra dentro. Agora, se você quer ajudar a outra pessoa, faça a mesma coisa. Vai fazer com que ela olhe pra dentro. Carinho, cara, um toque, um abraço. Você não sabe o valor de um abraço e um colo. Não tem... Depressão que resiste ao amor e ao carinho. Maravilhoso. Amor e carinho mata a depressão. É o melhor remédio que tem. Sensação de segurança, saber que tem alguém que você pode contar. E aí, cara, faz carinho pra essa pessoa. Leva essa pessoa com você pra comer pipoca. Pra dar uma volta na praça, as coisas mais simples despertam nessa pessoa aquela coisa do pertencimento. Ela começa a reconhecer o quanto ela é importante pra outra pessoa. Quando você percebe que você é importante pra alguém, você se sente mais feliz por poder servir, por poder atender. Por poder fazer diferença na vida do outro. Então, quando você deparar com essas pessoas, faça com que essas pessoas percebam o quanto ela é importante pra você. Maravilhoso. E aí você já vai fazer com que ela se sinta mais leve. O senso de pertencimento dela vai subir. E aí vai fazer com que ela desperte nela aquilo que já tá lá. A felicidade é um estado de espírito aqui dentro, ó. E ela vai conseguir. Olha que ela consegue sorrir. Aí o amor sorriu, né? Chegou o amor sorriu. Igual a criança. A criança sorriu, tá na mão. Você conquistou. Então, pra fazer isso, basta você ser de verdade. Entra aí carinho de verdade. Abraça de verdade. Ame de verdade. E por consequência, você vai despertar nessa pessoa que já tava dentro dela. A felicidade. O que que é isso, gente? Falou tudo. Mel, continua escrevendo pra gente. Você é importante pra gente também. Vamos pro amor pra Mel, né? Aê, Mel! Mel, de coração pra coração. Sinta-se abraçado.